Música Olá meus amiguinhos e minhas amiguinhas, está começando mais um pop-up, hoje um pop-up musical, estou aqui com os meninos do The Out, vou ver se eu decorei, vamos ver se eu consegui, Vinícius, Gabriel, Thiago e Denis. Isso! E ó, memória violentíssima! Memória boa! Memória boa! Gente, a gente vai falar muito sobre a carreira dos meninos e mais especificamente sobre Percipere, o primeiro disco cheio, né, que a gente, podemos falar assim, primeiro disco cheio, Percipere, eu que agora já fiquei sabendo, é Percepção Gay Latina, os primeiros EP são em inglês e esse disco é um disco que tem também o inglês em algumas faixas, mas a maioria das músicas é em português e eu acredito que isso tenha sido uma mudança também musical muito importante para a banda, não foi, cara? Sim, foi, a gente fazia em inglês principalmente porque o Thiago domina o inglês, né, ele é professor de inglês e a gente gostava da sonoridade, a gente gosta da sonoridade da língua inglesa, só que a gente quer atingir mais aqui no Brasil e a gente começou a experimentar português e vimos que dava certo, né? A gente experimentou primeiro no Breakout Brasil, que foi o reality show que a gente participou, deu certo, a gente gostou, os fãs gostaram. E daí quando a gente saiu de lá, a gente ficou mó empolgado com a coisa do português, aí a gente já saiu de lá compondo uma música que foi a Palavras Cruzadas, que é essa que é em português, barro inglês, que foi exatamente essa transição do negócio, acho que ela marcou bem essa transição do inglês para o português, você consegue ver tanto o resquício do que é o Persipere mesmo, quanto o resquício do que era lá atrás também, aquela influência British, Beatles, assim. É, a influência manteve, mas a gente agregou coisas. Já vou aproveitar e mostrar pela primeira vez aqui a capa do Persipere, que está muito legal, muito bonita e percepção, né? E o som também tem muito disso também, né, cara? Várias camadas, som bem trabalhado, uma psicodelia. Isso, é como se cada música tratasse de uma forma de percepção diferente, né? Tem percepção linguística, percepção de espaço, percepção humana, percepção da natureza, de tempo, então cada música trabalha esse tema e a gente pensou, pô, é percepção. E a gente gostou do nome em latim e ficou assim. Foi a última coisa que a gente definiu o nome, né? Mas a gente sabia que tinha muita coisa atrelada com tipos de formas, né, de perceber as coisas, então a gente achou que ia cair bem. E como era uma mudança para a língua e tal, e a gente queria ao mesmo tempo criar esse desprendimento do próprio negócio, a gente falou, então vamos botar um nome em latim. O que é que acha? É a origem de tudo, né, Dan? Dessas línguas todas. É, exatamente. É verdade. Vocês assumiram essa produção, os quatro, e num home studio, né, de vocês? Desde o começo, a gente... É todos os trabalhos que a gente... Desde o começo da banda, a gente tem feito no nosso home studio. Teve até alguns trabalhos que a gente fez em outros estúdios, né? Como a Get Around. É, foram poucas coisas, assim. Desde o primeiro EP que a gente lançou, a gente grava no home studio, que é na minha casa, a gente sempre se juntou lá. A gente foi melhorando, comprando equipamento. Sim, evoluindo tecnologicamente, né? E vai evoluindo também o nosso próprio conhecimento de como fazer a coisa. Então a gente fez um EP, depois fez um mini álbum. E aí, com esse disco, já teve um crescimento, assim, muito maior. Falamos bastante sobre esse discão aqui. Se liga, que capa bonita. E agora vamos falar nos termos mais artísticos dele. Por exemplo, quem fez a concepção da arte gráfica do disco, que tá muito bonito. Foi a minha namorada, a Brenda Martins. Muito massa, cara. Ela fez, na verdade, também o do primeiro EP, o Spiral Dreams e o Mama Lady Land. Ela gosta bastante dessa onda de colagem e tudo mais. E aí os três discos levam essa concepção, assim. Do Perciperce, vocês já lançaram o Ainda Me Lembro e o Palavras Cruzadas, né, cara? Como é que é a produção dos videoclipes? Cara, é roots. É rootsera extremo. Guerrilha. Não, a gente precisa pensar num conceito de alguma coisa, não só do Percipera eu fiz, né? Eu fiz dos outros trabalhos também, junto com a Brenda também, que é namorada dele, que ela filma. E a gente divide isso e a gente pensa num conceito pra música e cai dentro de gravação, roteiro. O do Palavras Cruzadas foi a primeira vez que eu fiz um storyboard. Então ficou um negócio mais... Eu gostei bastante de ter feito o Palavras Cruzadas. Foi um trabalho mais elaborado. Desenhei, fiz umas paradas, dirigimos e tal, fizemos todas as coisas, compramos coisas. E foi incrível, o processo é esse mesmo. Se é sentimento, não possui tradução, é a minha emoção. Mas eu não vou dizer que o tempo não passou. E o universo conspirou, pra você me entender. O horizonte expandiu e nos leva à verdade. O horizonte expandiu e nos leva à verdade. O horizonte expandiu e nos leva à verdade. O negócio que eu queria que vocês contassem, que é bem interessante, é o começo da banda, o âmago da banda, que rola um negócio com o Noel Gallagher, muito legal. Sim. Do concurso de Oasis. Sim, sim. Então, a gente, eu e o Thiago, na verdade nós somos primos, e a gente toca junto desde pequeno. E daí, em 2006, a gente começou a botar uns covers no YouTube e tal, e daí apareceu um cover do... um cover não, um concurso do Oasis, que eles iam selecionar um cover pra vencer lá a história, e daí quem vencesse ia poder assistir um show do Oasis em qualquer lugar do mundo que quisesse e tal. E daí a gente resolveu gravar, fizemos e funcionou pra caramba. O Noel Gallagher escolheu a gente. Aí a gente escolheu ir pro Wembley Stadium, ver o show do Oasis, foi um dos últimos shows do Oasis junto, né? E a gente também ficou em terceiro lugar, que foi escolhido pelo editor-chefe na época da NME, que é de lá de Londres. O legal da história é que abriu a nossa cabeça pra pensar, tipo, ah, será que vale a pena a gente assistir mais nisso? Vamos tentar fazer nossas próprias músicas? E foi, né? Muita gente conheceu a gente por lá, por causa do concurso. E foi um puta gancho pra gente, e eu acho que foi o primeiro impulso que a gente teve de continuar. Até dei uma entrevista há pouco tempo que eu falei isso, que se a gente tivesse continuado talvez naquela linha do cover e tudo mais, a gente talvez nem tivesse chegado no Lola hoje em dia, mas aquilo ali foi importante porque fez a gente entender que a gente tinha talvez algum potencial ali pra trabalhar em música. E, pô, vocês vão tocar no Lola. Como é que tá, velho? Como é que tá o Lola? A emoção, o nervosismo, a ansiedade. Nem imaginava, é, já tá começando a bater, já. Outro dia alguém bateu na minha porta quando eu vi, era a ansiedade chegando. Oi, Anf. Oi, tudo bem? E ela chegou exatamente quando virou 2017, porque em 2016 a gente tava meio assim, ah, é esse caô, esse bagulho aí. Mas aí começa a aparecer matéria. Ah, tá bom então. E aí, confirmou. Ah, maneiro, porra, mas nem caiu a fim. Nem sei. Por que que eu fui aceitar? Por que que eu fui aceitar? Vai nada, vai nada. Não, sacanagem, vai ser legal. A gente tá, tipo, muito animado, assim, pra participar do negócio e tamo pensando bastante novidade. A gente convidou o guitarrista do Cachorro Grande, Marcelo Gross, pra fazer uma participação louca lá com a gente. A gente vai fazer uma coisa bem diferente lá. Tamo pensando como é que vai ser, porque a gente nunca foi também num festival desse tamanho, sabe? Dizem que é uma experiência bem bacana, então a gente vai tá com o Rafael Ramos, que é da DEC também, com toda a galera da gente. Então, assim, a expectativa é altíssima pra gente. Vai ser bem divertido. Parabéns aí, valeu. Valeu. Por colarem aí na Play TV. Somzeira, Perciperi, The Outts já está nas plataformas digitais todas. Me falem como é que o The Outts está nas redes sociais, pra quem quiser seguir, conhecer o som de vocês agora. Então, a gente é bem ativão lá. Cheguem lá. Nosso Facebook é The Outts Band. Facebook.com.br The Outts Band. Instagram é The Underline Outts. The Underline Outts. O YouTube é o The Outts Official, com dois Fs. E acho que é só. Tem um Twitter também, que é só The Outts. A gente tem o site também, né? Temos o site. www.theouttsband.com.br Que lá tem todos os links, tem vídeo, tem tudo que você consegue encontrar. E é basicamente isso. Muito massa, gente. Valeu. Vamos ouvir um somzinho agora. Ou esses links todos, provavelmente, passaram aí na tela da TV. Se o editor não passar a perna na gente. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, valeu. Eu avisei um céu mais belo brilha em outro lugar E agora eu sei que a ignorância ainda pode nos sacar Na minha terra, quem escritou soube o que é o mar Mas fica comigo então, o que for será O tempo vai